Olá, muito boa tarde a todos. Olha, a gente começa o S.C. Acontece de hoje com um balanço sobre as manifestações que ocorrem em todas as regiões de Santa Catarina e país afora. Um movimento que começou logo após a divulgação do resultado das eleições e já dura cerca de 40 horas. No último balanço da Polícia Rodoviária Federal, 37 pontos de bloqueios em rodovias federais ainda se mantinham. A maioria deles com interdição total. Isso porque 14 pontos já foram liberados. Tem ainda 45 pontos de bloqueios em rodovias estaduais, boa parte sem rota de desvio. E olha, desde ontem o governo instituiu um gabinete de crise para coordenar ações e tentar liberar as rodovias. Agora há pouco, inclusive, representantes das Forças de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal estiveram reunidos. E quem traz os detalhes porque acompanhou essa reunião é a repórter Júlia Matos. Júlia, boa tarde para você. A gente já tem alguma definição como é que foi essa reunião? Olá, Grazi. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. A gente já tem algumas definições, sim. A Justiça Federal, então, ordenou o desbloqueio dessas rodovias que estão interditadas desde o final, desde os resultados do segundo turno das eleições presenciais. A Justiça também definiu que aquele que descumprisse vai prever uma multa de R$ 10 mil por manifestante. E para que isso fosse resolvido, para que isso fosse discutido, o governo do Estado, então, instituiu o gabinete de crise que se reuniu aqui na sede da Defesa Civil essa manhã. Estavam aqui Defesa Civil, Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. A gente teve o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, tudo isso para conversar um pouco sobre a situação, além de outros órgãos e entidades. O coronel da Polícia Militar, Pontes, ele falou um pouco sobre essa situação, que as medidas já começaram a acontecer nessa manhã, a Polícia Militar já começou a conversar com os manifestantes para que esse movimento acabe de forma voluntária. A gente ouviu um pouco sobre isso essa manhã e vocês vão ver agora. Ontem nós anunciamos o nosso encaminhamento para que nós tivéssemos aqui em Santa Catarina a ordem judicial, o entendimento proibitório, para que nós tivéssemos, diante dessa ordem, poder iniciar negociações com todos os bloqueios em S6. Na madrugada, trabalho muito ágil e competente da nossa PGE, a petição e o Poder Judiciário acatou o pedido do Estado, no sentido, então, de que nós tenhamos, tivéssemos esse oficial para iniciar as tratativas de liberação e cumprimento dessa ordem judicial e determina, então, a integração de posse. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, André Raul, falou um pouco sobre essas medidas que já estão sendo cumpridas pela PRF desde essa manhã, né, já foram aí 14 pontos, 14 pontos onde haviam manifestações que já não há mais, né, o pessoal continua conversando com o pessoal essa tarde, eles esperam que mais pontos já comecem a ser, a voltar, a funcionar normalmente, né, que as vias comecem a estar aí desbloqueadas. O Ministério Público Federal também falou sobre essas medidas e essas investigações com as pautas antidemocráticas e criminosas que estão acontecendo no meio dessas manifestações, né. E uma das partes, uma das pautas mais importantes nessa reunião foi a questão da saúde no Estado. Quem está aqui comigo para falar um pouquinho sobre o assunto é o secretário de Estado de Saúde, Aldo Neto, né, a gente estava falando um pouquinho sobre os hospitais que estão com alguns problemas por causa das manifestações. Boa tarde a todos os telespectadores. A saúde tem uma rede muito sensível com muitos atores nesse processo. Os veículos de saúde vão muito além do que ambulâncias. Nós estamos falando de servidores de produtos, de insumos, de medicação, prestadores de serviços. Nós estamos trabalhando sobre três eixos principais, exatamente sobre a logística desses produtos, sobre a chegada das nossas equipes aos hospitais, hospitais, postos de saúde, tendo nos relatados a dificuldade de complementar os seus turnos de serviço porque os profissionais não estão conseguindo chegar nos locais de trabalho, mas principalmente a questão dos pacientes. Nós temos pacientes que há muito tempo esperavam cirurgias que estão sendo canceladas e principalmente os hemofílicos que precisam de tratamento quase que diário e que não estão conseguindo chegar nos pontos de atenção à saúde. Então nós pedimos encarecidamente a todos os envolvidos que esse movimento tenha um olhar muito cauteloso para as ações de saúde. Nós temos a nossa rede muito ampla e muito sensível e podemos rapidamente entrar numa situação muito difícil de atenção da saúde do catarinense. Nessas medidas que vão ser feitas a partir de agora, secretário, o pessoal da Polícia Militar falou que também vai estar junto com vocês com relação a isso, né? Nós vamos trabalhar principalmente com questões de escolta para podermos, em cada ponto de bloqueio, passar com produtos, passar com medicação e dessa maneira tentar fazer com que não haja o desabastecimento da nossa rede de saúde. É uma rede muito tênue, uma rede extremamente grande, todo tipo de prestador de serviço. Nós vamos falando de mais de 200 unidades de saúde administrativas, de pontos de atenção que trabalham com serviços de emergência, serviços hospitalares e se envolvermos ainda os postos de saúde dos municípios. Ou seja, é uma situação que nós não desejamos que avance. Temos alguns dias para comportar melhor a situação. Não queremos chegar a uma situação crítica de atenção à saúde. E com relação, secretário, às vacinas que estão paradas nas rodovias, né? O que vai ser feito? Parte de todo o carregamento que já estava na estrada no dia de ontem, ele já foi trazido de volta para a Secretaria de Estado da Saúde, para a nossa rede de frios. Estamos reestabelecendo um fornecimento de forma aérea, se for necessário. Os municípios possuem um pequeno estoque que permite alguns dias de vacinação, mas se for necessário, com o apoio das instituições, nós vamos fazer chegar vacinas e medicações onde for necessário. Perfeito. Muito obrigada. Essas são as informações. Grazi, a gente ainda não tem um prazo. Nós até perguntamos para a Polícia Militar, para a PRF, se existe um prazo, uma data para que isso tudo finalize. Eles ainda não têm uma data definida, mas as medidas já começaram a ser feitas. A gente vai seguir acompanhando daqui. Eu volto com você no estúdio.